E me agana a voz O brabo É a Crisner A mina é cria de favela e não quer saber de nada Não pode ouvir uma batida que já quer mexer a raba Mas olha que danada, rebolando tira a braba Gosta de seduzir, mando aquela sentada A cria de favela só quer daquela sentada A cria de favela só quer daquela sentada Eu vou sentar, eu sou danada, eu vou quicar na tua cara Jogando a minha bunda, eu vou mochando que eu sou foda Senta, 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 senta na tua cara Fica, 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 mochando que eu sou foda Fica, 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 fica Eu vou sentar, eu sou danada, eu vou quicar na tua cara Jogando a minha bunda, eu vou mochando que eu sou foda Senta, 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 senta na tua cara Fica, 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 mochando que eu sou foda A mina é cria de favela e não quer saber de nada Não pode ouvir uma batida que já quer mexer a rava Mas olha que danada, rebolando tira brava Gosta de seduzir quando aquela sentada A cria de favela só quer daquela sentada A cria de favela só quer daquela sentada Eu vou sentar, eu sou danada, eu vou quicar na tua cara Jogando a minha bunda, eu vou mochando que eu sou fada Senta, 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 senta na tua cara Quica, 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 mochando que eu sou fada Quica, 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 quica Eu vou sentar, eu sou danada, eu vou quicar na tua cara Jogando a minha bunda, eu vou mochando que eu sou fada Senta, 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 senta na tua cara Quica, 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 mochando que eu sou fada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma